Eu abraço aqui, amor, como saia lá no pôr Aí, a como saia, não sei o que é Eu ninguém não quero, tá com o meu peço Aí, a como saia, me pôr as desco o meu peço do mundo Aí, é a que ele só, aí, é a que ele só é a que só vence Amém. 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 Amém.